Eu troquei, adquiri, né, um brancão, bem bonito, mas eu vou trocar ele daqui a um tempo, eu já era pra ter trocado ele, mas a mulher, uma mulher comprou porquinho e não pagou, comprou, eu vendi pra ela pra ela pagar, daqui dois dias que ele falou que ia pagar, nunca mais, mentiu, sumiu, nunca mais vi. Daí, eu já ia trocar um remacho reprodutor, mas ele é bem bom, mas eu ia já trocar ele. Daí, essa aqui é a matriz, né, a matriz, pra quem não sabe, é a fêmea que tem os filhotes, os porquinhos aí, que tem a gesta, né, a parte de aqui na válise, que usa para a reprodução. E aquele lá é o reprodutor, que é o macho, pra dar cria. E ela tá comendo agora a folha de gengibre, eles gostam bastante. E ela é uma matriz muito antiga aqui na criação. Eu tenho ela há mais de quatro anos, só posso dizer que é quatro anos, porque eu crio porquinhente desde os dez anos de idade. Então, ela tem mais ou menos quatro anos de idade, essa aqui. Mas ela tá muito boa, muito forte. Eu não vou dizer que é quatro anos, eu vou dizer que é três anos e alguns meses. Mas é mais ou menos isso que o filho porquinhente, quatro anos, tem os reprodutores. Ela não tem quatro anos ainda, ela tem uns três anos e meio. Ou menos ainda. Mas a mãe dela, que já morreu, porque ela teve alguns problemas, ela tinha já, ela já ia fazer quatro anos. E agora, a fêmea, ela tá esperando os filhotes. Porque nós deixamos ela com o macho bastante tempo já. E eles não tem problema de estresse. Ela não tá estressada, mas se precisar, é que o macho tá mostrando que ele é a dona do território. Ela não tá estressada, mas só começar a se estressar com o macho, que ela vai começar a crescer a barriga dela. E vai precisar tirar o macho. Então, é certo tirar. Mas aí a gente tá vivendo bem, que dá pra deixar. Mas tem que tirar. Quem vai aparecer no vídeo de hoje é a Melody. Melody não. Essa aqui é a Toque. Já tô esquecendo o nome dos porquinhos ainda, galera. Foi mal aí. Tô esquecendo já o nome. É a Melody, né, a mãe dela. E o pai dela era o Tony. A gente tem vídeo aqui no canal já, dos pais dela. É a matriz que nasceu aqui. A outra também nasceu aqui no criatório. E as matrizes muito boas. Muito boas. Bastante ninhada. Bem resistente. Ficou doente uma vez só essa aqui. Mas já ficou boa. Ficou doentezinha, meio fraquinha. Estressada. Ficou estressada, né. Ela ficou doente porque ela ficou estressada. Porque a reprodução é uma coisa delicada. Se ela se estressa um pouco a fêmea, ela pode perder a ninhada, abortar. Uma coisa bem delicada, então. A reprodução. Ela ficou estressada e perdeu a sua ninhada uma vez. Mas ela já tá bem, agora tá bem, bem melhor. Não tem mais aquele problema que ela teve.